A Câmara deu posse ao vereador professor Márcio Carvalho, do Cidadania. Ele conseguiu a vaga depois que a Justiça Eleitoral caçou os mandatos de Santana Gomes e Bruno Diniz, do PRTB, alegando que o partido teria usado candidaturas fantasmas para atingir a cota mínima de mulheres na eleição de 2020. Márcio Carvalho é professor da Rede Pública há 19 anos e foi presidente do Conselho Municipal de Educação. O vereador falou sobre as prioridades do mandato. A minha expectativa é fazer valer o voto que me trouxe aqui, o mandato. Minha bandeira é educação, é a bandeira que eu já tenho militado há muito tempo, tanto na questão sindical até também, no Conselho Municipal de Educação. Eu sou professor, continuo como professor, então é a principal bandeira de educação. E a região que eu moro, que é a região leste de Goiânia, e eu acredito que ganha mais um representante. E eu tenho certeza que essa representação vai ser muito importante para aquela região, porque nós temos muitas demandas para poder lutar. O senhor vem para integrar a base do prefeito ou para fazer oposição? Bom, a gente ainda não tem nenhuma conversa a respeito disso, até porque a gente foi surpreendido com a decisão judicial há uma semana atrás e a diplomação, mas não temos dificuldade nenhuma em poder conversar. Eu vim aqui com o propósito de defender a população. Então, eu acredito que todos os projetos que virem para... que são importantes para a população, eu vou votar a favor. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.